Já está no clima, vou mostrar pra você. Quem, quem, quem será? Pedro Mariano, tá chegando por aqui. Ô Pedro, cadê o chapéu? Cadê aquela roupa de caipira? Mas olha, daqui a pouco... Você vai arrumar, você vai arrumar, eu tenho certeza disso. Me diz uma coisa, festa, todo mundo gosta. Mas essa festa, onde que é? O tamanho desta fogueira aí que tá preparada, né? A madeira já tá por aí, falta o fogo, hein Pedro? Boa tarde, bom dia, bom dia. Bom dia, Caleb, bom dia pra você que está acompanhando o Balanço Geral. Olha só, eu falo ao vivo aqui na Praça da Paróquia São João Batista, no bairro São João, aqui em Itajaí. E aqui, olha só, a praça toda enfeitada, com pandeirolas, e daí todas as tendas também já estão montadas, porque essa paróquia promove uma tradicional festa junina que é realizada há mais de 50 anos aqui pra comunidade. Essa festa começou ontem e segue até domingo. Eu vou pedir pro Eric Borges também mostrar no detalhe o tamanho dessa fogueira de São João, que foi montada aqui bem no início da praça. De acordo com a organização, ela tem 5 metros de altura. Olha só, ainda conforme a organização do evento, mais de 20 mil pessoas são esperadas nesta praça até domingo. Olha só, e tem muitas opções gastronômicas, tá, Caleb? Tem milho, tem cachorro quente, tem pipoca, tem maçã do amor, tem batata, tem pinhão, tem quentão, tem pastel. Muita coisa boa, muita coisa boa. São pelo menos, ó, 200 pessoas envolvidas na organização e execução deste evento aqui da Paróquia São João Batista, que fica no bairro São João, aqui em Itajaí. Eu vou devolver pra ti aí no estúdio, porque agora foi só um destaque, foi só aquele esquenta, o spoiler, porque depois eu vou voltar lá da cozinha, onde tem um monte de mulher fazendo pão, que também é um prato, ou seja, o pão é tradicional nessa festa aqui da Paróquia São João Batista. A gente vai mostrar ao vivo todos os bastidores desta festa, que hoje, hoje, sexta-feira, começa a partir das 19 horas. Mas aí, daqui a pouquinho, eu volto aqui no Balanço Geral pra mostrar tudo o que tá acontecendo nos bastidores da festa junina aqui da Paróquia São João Batista. Volto contigo, Caleb. Pedro Mariano, você dança daí, eu danço daqui. Vamos lá? Vamos lá? E coisa boa! É, gente, ó, todo mundo aqui do Balanço Geral. Ah, que clima bom! Esse é o Pedro Mariano. Sempre com um sorrisão no rosto. Obrigado, Pedro. Daqui a pouco tá de volta. Quatro, três dias, São João. Sábado. E em Itajaí tem a tradicional festa da Paróquia São João Batista. Vamos lá? Pedro Mariano tá chegando. Falou o seguinte, olha. Olha, rapaz, conseguiu roupa de caipira aí agora, mas que coisa! O Pedro falou que diz que tem um pão lá, delicioso, mas eu sou exigente. Hoje, eu quero um pão desse aqui hoje, pra eu tomar depois aquele meu café delicioso, hein, Pedro Mariano? Olha, você não prometeu, eu tô pedindo. Conta aí. Olha só, Caleb, nós voltamos a falar ao vivo aqui da Paróquia São João Batista, aqui no bairro São João Itajaí. Mais precisamente aqui no Salão Paroquial, onde acontecem as apresentações musicais. Ó, vai ter rock, vai ter forró, vai ter muita MPB e o salão tá todo decorado. A respeito do pão, olha só, eu vou pedir pro Ed, que gosta de mostrar ao vivo, olha só. Como prometido, eu prometi mostrar, eu prometi levar, mas eu vou tentar aqui com as meninas da confecção, vou tentar levar um prático pra você tomar com café ainda hoje. Mas olha só, aqui na mesa nós separamos pão, nós temos o bolo tradicional aqui da festa da Paróquia, que é o Nigo Cansado, que é uma mistura de fubá com coco, nós temos a cuca, tradicional cuca, nós temos a nega maluca, nós temos o milho, ou seja, opção gastronômica não vai faltar. Vou pedir pro Eric também mostrar, as meninas são responsáveis por toda essa produção, olha só, elas estão envolvidas e até o fim da festa, Caleb, elas pretendem vender mais de 500 pães caseiros e todo esse dinheiro é revertido pra manutenção da comunidade católica. Tem gente aqui que participa dessa festa, Caleb, essa festa é realizada há mais de 50 anos, tem gente que participa há mais de 25 anos, como é o caso desta senhora aqui. Tudo bem? Boa tarde, como é teu nome? Boa tarde, Isabel. Isabel, você é responsável pela produção do pão e você participa dessa festa há mais de 25 anos? Isso, somos nós três, a Vera e a Rosa. Gratificante participar? Muito, muito, muito. O Caleb pediu um pão caseiro, será que a gente vai poder levar pra ele? Aí não é comigo, aí é que aquele menino lá, pode, pode, pode. Pode, então, Caleb, o pão tá garantido pro café da tarde. Muito obrigado pra dona Isabel por ter participado, sucesso pra vocês. E eu vou conversar aqui com o Vanderson, ele que é organizador de toda essa festa e responsável também por montagem, também pela situação financeira aqui da festa. Vanderson, conta pra gente, é uma festa pra toda a família, né? Isso, é o principal objetivo nosso, reunir toda a família, né? Fazer uma festa bem familiar, mantendo sempre as tradições vivas aqui do nosso bairro, da nossa comunidade, que se desenvolveu muito graças a essa festa e a força e a alegria da nossa comunidade. Tá sendo bem representada por todas as mulheres, todos os voluntários que aqui dispõem da sua energia e da sua alegria de trabalhar aqui mais um ano pra realizar mais uma linda festa como vem acontecendo. Perfeito. Nós mostramos pão, o bolo negro cansado, a nega maluca. O que tem mais de opção gastronômica nessa festa de hoje? Temos o tradicional churrasco, né? Que é tão famoso aqui de São João, com aquele tempero, com aquele limão. Sempre preparado e temperado, com muito sabor. Todas as noites agora já temos o churrasco. Esse ano nós fizemos uma... Tem pinhão, tem quentão, tem... Temos o pinhão, quentão, pastel, cachorro quente. E temos brincadeira para as crianças como a lata, pescaria, que também as crianças sempre gostam bastante. E também a partir de amanhã já teremos às 10 horas, todas as barracas serão abertas. Amanhã e domingo às 10 horas, com música ao vivo a partir do meio-dia. Já com uma musiquinha, para o pessoal tomar o chope. Esse ano também trouxemos uma novidade, o chope. Aí está sendo bem aceito. E com preço sempre muito acessível a todas, né? A todos, a todos da comunidade, a todos da cidade. Aqui temos aí o pinhão a 5 reais. E o churrasco preço 65. Então, todos têm condições de vir e se deliciarem um pouco com as nossas comidas aqui, tão típicas de São João. Perfeito. Agora a festa, só para a gente encerrar, Anderson. Festa de São João não é festa sem fogueira. A gente mostrou no início da edição de hoje, Caleb, aquela fogueira que está lá no início da praça, do pátio ali da Paróquia São João Batista. É uma fogueira que tem mais de 5 metros de altura. Ela vai ser acesa e qual vai ser o horário aí? Isso. Ela vai ser acesa amanhã às 12 horas, ou seja, meia-noite. E ela tem hoje 5 metros e meio. E amanhã, então, é o grande dia, né? Afinal, por coincidência, também é dia de São João. Então, chamamos todas as pessoas aí para ver e comemorar esse dia tão importante da nossa tradição católica, que é o dia de São João. Perfeito. Muito obrigado pela tua participação, pelas informações ao vivo no Balanço Geral Itagií. Caleb, antes de volver para o estúdio, a festa começou ontem, segue até domingo, hoje a partir das 19 horas, amanhã e domingo, a partir das 10 da manhã. Expectativa de público por meio da organização do evento, 20 mil pessoas até domingo. Eu volto contigo aí no estúdio, meu compadre Caleb, é contigo. Eu vi que chegou um pão aí. Enquanto o pão não chega, eu estou aqui comendo um crepe delicioso. Coisa mais boa. Se você gosta de crepe, se você gosta de crepe, vai ficar querendo. Porque só nós aqui da NDTV tem crepe. Delicioso. Hum, coisa boa. Você está vendo? Olha aqui. Caipira Day, Mio Caipira. Ei, minha gente, que coisa boa. Obrigado, Pedro Mariano. Um abraço para você. Agora vem cá comigo, Leandro Lins, porque olha... Tchau.